Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testar para você como alterar o usuário admin do WordPress na hospedagem da Cangaro Hosting. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para os nossos tutoriais. Então, para trocar o usuário do admin ou de qualquer outro usuário na sua hospedagem, é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o phpMyAdmin da sua hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição que eu ensino a fazer esse acesso. Então, já dentro do phpMyAdmin, o que a gente vai fazer é acessar o banco de dados do WordPress. No meu caso, então, é esse banco de dados aqui, underline wp. E no seu pode ser qualquer nome, então basta você acessar o banco de dados do seu WordPress. Então, já dentro do banco de dados, o que a gente vai fazer é acessar a tabela com o nome de wp-users. Então, seria wp-usuários. Então, vamos acessar. E já na página seguinte, então, nós vamos ter as tabelas de todos os usuários. No meu caso, tem apenas um usuário que é o admin. E eu posso fazer o acesso com esse usuário. Então, eu estou aqui no meu site. Eu vou estar utilizando, então, o nome de usuário admin. A senha que eu configurei. E entrar ele vai acessar o meu painel. Então, pronto. Eu já estou no meu painel aqui. Eu vou simplesmente desconectar aqui para poder mostrar o funcionamento. E para alterar o usuário, vai ter três campos. User login, user nice name e user display name. Então, o user login é o usuário que você vai alterar para poder trocar o usuário de acesso. Então, aqui ele está como admin. Para trocar, basta clicar duas vezes em cima. Ele vai abrir a edição. E você digita o nome do usuário que deseja para acesso. Eu vou alterar, por exemplo, para Fernando. Então, eu posso fazer isso. Agora, eu posso voltar aqui no meu login. E colocar o nome de Fernando. Colocar a minha senha. E acessar. E após acessar, agora ele já abriu o meu usuário corretamente. E se eu vir aqui, ele vai mostrar que o meu display está como admin. Porém, o usuário está como Fernando. E eu também posso estar alterando o nome como display. Então, aqui ele continua aparecendo o lá admin, que é o meu display name. E para alterar, basta vir no banco de dados, onde está o display name. E colocar o nome. Eu vou, por exemplo, colocar a pena como sphere para poder demonstrar. Agora, eu vou vir no meu painel, recarregar a página. E prontinho, ele agora mudou. E com isso, você já conseguiu alterar o usuário do seu admin. E também o display do admin, conforme você desejar. Então, é isso. Nesse tutorial, eu ensino aqui para você como alterar o usuário do admin do seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.